Isso que acontece aqui da Feira de Suela, lá, banhinho! Eu sou a Tatá, Liza, agradecendo para mais episódios do nosso Coral Island! E vamos embora, meus amores! Vale? Ah, tá! Não, temos aniversário, gente, ó! Vocês deixaram os surros de comentáriozinhos e eu vou comentar aqui! Seguinte, na semana que vem... É porque hoje não vai dar, porque hoje tem surros de vídeo aqui no canal, tem muita coisa pra gravar! É! Mas na semana que vem a gente vai ter um episódio especial de dois dias no mesmo vídeo! É bom, não é? Dois vídeos, vamos ver como é que vai ser a linhagem! Que a gente veio de vez ou outra fazer esse vídeo especial de dois dias no mesmo vídeo! Ouço! Aí, além disso também, o que acontece? Você tava dando as dicas, a Pink, a Letty, várias pessoas deram as dicas de... Vale? De eu focar na gordo do templo, porque é mais importante focar no templo do que no museu! Porque o templo, ele vai liberar as coisas pra eu me teletransportar... Vale? Olha, pra eu me teletransportar... Ai, que horas quando ela erra! Acho que eu vou teletransportar e tal... E aí, eu tenho que fazer isso e eu tava focando muito só no museu, né? Isso, então vem aí, focar no templo! Outra coisa também é a pesca! Os peixinhos que eu vendi tudo! Dava pro templo, eu vendi tudo, que amou! Eu errei! Eu errei! Outra coisa também era pra eu ter culpado um pato e uma ovelha, por conta do negócio do templo e zero! Mas, assim, é o jeitozinho de ela abana, o jeitozinho dela, perturbada e com o tempo a gente vai se aceitando, né? É, então, assim, é o seguinte... Estamos com 4K, né? Estamos com 4K... Eu acho que conseguimos... Talvez já comprar um patinho hoje! Talvez já consigamos, consigamos... Olha, a sua lojinha já cresceu, é? Ah, tá, você que acha que já cresceu, né? Olha, sempre que você clica nas pessoas, aparece um negocinho na áreazinha dele, né? Eu acho que vai dar pra comprar um patinho hoje, acho que ele é 2K, né? Eu acho, uma coisa assim... E aí, outra coisa também... A pesca, achei desafiadora, mas eu quero experimentar mais, hein? Porque eu comecei a perturbar, mas depois eu senti que eu barbarizei. Mas hoje a gente vai de reino, tá? Vamos de reino, vamos de dive! Vocês sabem que eu amo, né? E aí, semana passada não teve dive. Hoje teremos dive! Vamos de dive, é! Mas outra coisa também, que eu tô falando dos comentários que eu li de vocês, né? A Mari diz pra eu falar com os bichinhos quando estiverem já do lado de fora. Porque quando eles estão... Ai, coisa... Quando estão dentro das casas, do celeiro, das coisas, aí eles ficam tristes. A mulher tá meio alta, hein? Ah, tá. Eles ficam tristes, só tenho que falar com eles do lado de fora, pra ver se estão felizes. Feliz! Né? Deixa eu ver se essas coisas aqui tudo tem colegas... É, aqui já ofereci. Pra ver se estão felizes, entendeu? Que aí... Barbariza, hein? Que aí o bicho vai estar... Porque elas nunca estão felizes. Mesmo a botando um negócio de temperatura. O vale não é perturbação, viu? Então vamos fazer tudo isso hoje, viu? E hoje é dia de reino, hoje é dia de dive. São nove horas da manhã. E somos a tempo. Não tem aniversário de ninguém. A gente chegando até umas... Onze, né? Onze meio que... Onze meio que... Onze e meia, né? Aí acho prudente. Acho prudente. A gente vai entregar umas coisas ali também. Olha essas coisas aqui que eu vou entregar. É... Museu, museu. Museu e templo, né? Duas no museu, duas no templo. Perfeito. Vamos embora. Aqui, ó. Pois então, já que eu vou falar com as meninas tudo aqui fora, eu já falo com elas aqui fora. Liseiro, mulher. Muito mais tranquilo isso, né? Olha. Já falo com as meninas aqui fora mesmo, ó. Ih! Bora ver se ela tá feliz. Olha o seu marido. Ah, mulher, errei, peraí. Tá aí, ó. Ficou feliz ali, ó. Mara. Bora ver se ela vai estar feliz. Lise. Suvilete. Parece ok. Olha, já dá pra pegar a lã do Henrique. Ah, não tá pronto ainda o Henriquezinho, né, amigo? O Henrique ficou super feliz do bichinho que se tornou nossa ovelhinha aqui na live, viu, ó? E todo mundo que tá sempre assistindo, um dia vai se tornar um bichinho aqui do jogo, hein? É. Olha, dois corações de marinha. Ainda tá ok. Mas, pelo menos, é dois corações, né? É... Ah, eu tenho que pegar o ovo. Eu tenho que entrar de qualquer maneira. Falta pegar os ovos. Ovo. É o ovo ou é ovinho? Ovinho. Ouso, ela foi desovinho. Ouso, ela não tá... Ah, não. Ouso, ela tá cansada. Ela deu foi o ovinho mesmo. Viu? Então, vou botar aqui, ó. Essas coisas que eu tenho que... Essas coisas que eu tenho que... Será que tem alguma coisa que... Pro templo, hein? Deixa eu ver. Olha, é templo. Olha, gente. Você sabia não, hein? Templo. Esse ovo também, ligeiro. Pode então, ó. Deixa eu levar metade das coisas pra lá. E aí, já tem aqui, ó. O ovo. Vou levar essas coisas tudo pra lá, viu? É. O negócio é que não dá pra você ver, né? Aqui, ó. Você não consegue ver. Ai, consigo sim. Barros de bronze. Olha, eu não tinha dado, ó. Ai, dá pra ver. Porque não aparece quando é coisado, né? É. Sal. Não lembro quanto sal são. Deve ser uns cinco. Ai, é porque precisa ser tudo junto, né? Deixa eu levar aqui. Vou levar tudo pra lá. A gente aumenta a costeira aqui, ligeiro. Carne dura. Acho que esse aqui precisa de cinco também, né? Ó, coisa sedoso. Meleca. Esse aqui tudo precisa de bastante. Ah, esse aqui eu posso levar de um por um? Ou precisa ter já o negocinho prontinho? Tipo, cinco. Pronto. Ó, o que eu pus de eu levar, levei, hein? Pronto, né? Ó, cuidei de bisco, cuidei de planta. Vamos embora. Vou só lá no templo, hein, gente? Vou só lá no templo. Isso. Templo, blacksmith. Partiu. Reino da magia. Deixa eu ver aqui, ó. Ah, ribiscas. Pronto, é isso aqui. Tem que esperar na... Ai, o estado da xalota é no meio do mundo, viu? É no meio do mundo. Eu tenho que sair procurando depois. Aqui, ó. Peixe de água. Bactilápia. Água salgada. É, aqui é peixe, então não é um peixe. Aqui, ó, aí, ó. Um leitezinho. Aí vai faltar o leite de cabra. Ah, mas a ovelha também precisava. Ó, a ovelhinha, ó. A lãzinha, é. Então vai dar certo. Cabra. Eu liberei cabra, já se não, eu liberei cabra, né? Olha o ovinho. Ó, já tem o ovinho e o ovão. Pronto, só falta os ovos de pato. Que aí a gente vai pegar o ovo pequeno dele primeiro e quando... Ah, eu tenho que comprar o pato, né? Meio, tá? Qualquer suco de fruta, manteiga, quaisquer itens de catação secos. Ah, os desnaturados. Ah, o negócio desnaturado, mulher. Eu vendi tudo, olha. Pois então, pera ainda, viu? Pera ainda. Pera, 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 hein? Deixa eu depositar metade das coisas aqui que eu tirei. Poxa. Pera aí. Eu não ofereci isso aqui. É porque eu preciso ter um conjunto, né? Precisa ter mais de um dele, é. É, deixa eu... Já que tem que desnaturar... Diz qualquer coisa, né, gente? Qualquer coisa, não sei o que, coisa. Semente. Deixa eu pegar isso aqui. Eu consigo desnaturar, hein, gente? Desdratador. Ai, consigo não. Ah, tem que ser itens colhidos do chão, né? Ai, não pode não. É, menina? Tipo um azabe. Ai, não, acho que é tipo mores. É tipo essas coisas, é. Hoje eu vou comprar logo o nosso patinho, vou comprar o nosso patinho, viu? Lisei, 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 ó. Vamos usar de patinho. Fechado. Não vai de patinho, não. Ó, os zezinhos, ó. Não vai, não. Não vai, não. Que hoje é sábado. 11h50, só a hora. É, então o templo não vai dar pra ir hoje, tá? O museu, o museu não vai dar pra ir hoje, é. Tá, agora estamos naquele impasse. Daqui, porque lembra que eu disse que eu ia dar a volta, né? Porque ali embaixo a gente não achou o caminho. Se bem que só estão aqui, né? Eu acho que é pra cá, deixa eu ver. Não foi da última vez eu chegar nessa conclusão? Isso eu sem energia nenhuma, né, mulher? Eita, que foi. Olha aqui, alpinobro. Ah, mas tem aqui comidinha, ligeiro. Bora, 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 bora. Consumir mexilhões. Ainda bem que tem essas comidinhas no fundo do mar. É, viu? Porque se não fosse elas, não aguentava dar dois passos. Pronto. Hoje eu espero que seja aqui, viu? Esse bicho aqui, ó. Eu já tenho ele, mas a gente pega de novo, ligeiro. É. Segue. Segue muito pra cima. Deixa eu pegar aqui, ó. Kelp em dobro. Eita, que ela tá toda no kelp em dobro, hein? Ela tá toda trabalhada no kelp em dobro. Tá toda no kelp em dobro, viu? Aquele bicho ali roxo, ó. Todo no kelp em dobro. Ah, pronto. Esse bicho ali dá pra desnatural. E vale... E... Se bem que ele valia era muito, né? Não era pra eu botar pro museu, não. Pro tempo, né? Que ele valia era muito, né? Ó, o kelp em dobro. Eita, mulher. Um monstro, olha. Nossa, esses bichos são tudo. E você... Eu lembro, né? O Orici... Ó, olha o Orici do Mar. Negro de ouro, meus amores. Foi luz agora, viu? Agora eu fui luz. Eita. Ai, não dá pra acessar aqui? Não, calma aí, hein? Não é, eu tô bem aqui. Não é aquela que se movimenta, né? Meu Deus, lá vai eu voltar tudo. Eu acho que é mais fácil... Não, eu falo lá, pala... Subi e eu desci lá no negócio. Acho que é mais rápido, sabe? É mais rápido, é. Assim, ó, presta atenção. Eu acho que é mais rápido do que eu ter que dar aquela volta. Presta atenção, presta atenção, ó. Dica de mestre essa aqui, hein? Dica de pro gamers. Pro players. Aqui, ó, burro, você vem bem aqui. Você tem que ter o teletransporte lá, né, ó? Tá aí, ó. Cheguei muito mais rápido, né? Não, gente? Porque se eu fosse dar a volta todinha, muito mais ligeiro, tá aí, ó. Ligeiro, ligeiro. Aqui ninguém entra ainda, né? É, não pode acessar. Não sei quando que a gente vai conseguir acessar. Então, calma, ó. Aqui em cima não é, porque aqui em cima eu já fiz tudo, né? Aqui também cancela, não é mais. É. Eu vou vir por aqui, ó. Ai, acho que é esse que eu tenho que coisar. Eu vou vir por aqui por cima, tá? Pra gente ver ali o que que tá acontecendo. É, ligeiro. Vai, ó. Dezenove metros. Aqui que vem, ó, o civercamps. Nunca é demais o civercapzinho pra gente. Ó lá. Cadê o civercap dobro? Só porque eu falei, civercamps em dobros. Que a gente se ama, a gente se ama. E aqui... Ah, esse bichinho azul é pra comer também. Ó lá, mexilhões. Aqui segue muito, hein? Aqui segue muito. Mexilhões. Perfeito. Aqui a gente segue muito. Aqui a gente vai seguindo, hein? Isso. Ah, e aí, ó. No caso, não dá pra atravessar aqui. Então, aqui tá interrompido. Então, aqui também, ó. Fechou. Ou seja, o único caminho que eu tenho pra ir é aqui, gente. É. É isso mesmo. Eu tava tentando descobrir qual é o caminho, né? Pois é ali que é ali, viu? Ó, olha, mulher. Me deram um monte de comida hoje. De graça. Passado, viu? Hoje o oceano... Eita, três horas já. Hoje o oceano, ele está barbarizante. Aí, aqui, ó. Ah, que ódio! Não! Que ódio! Será que eu já tinha? Não, eu lembro se eu já tinha. É. Então, acho que aqui eu já posso começar a cortar lixo pra ver se já aparece, né? o negócio, não. Ó, porque aqui desse lado eu já fiz, né? Olha como aqui tem coisa, é. Aqui desse lado, ó, já... Mas você vê que tem coisa ali também, né? É. Ó, mas pode ser que o bicho de lá esteja aqui, né, gente? Gente, é bem isso mesmo. Lembra que aqui era cheio de lixo? Ah, como eu limpei... Olha aquele peixinho que a gente liberou. Ih! Você não entende o que está sendo dito. A gente liberou ele, fica soltinho, ó. Como a gente tirou o lixo, aí nasceram as algas, né? Olha como é tudo. Eu não tive que tocar distância antes. Até alguém me falar. É. Não, então não é aqui mesmo não, viu? É, porque não é possível que a gente está nesse... Nesse gato pinhado. Aqui, né? Ó, peraí. Aproveita a gente estar aqui mesmo, né? Aproveitar que a gente está aqui hoje. É, então pronto. Já sei que não é aqui também. Ó, ele voltou, ele voltou. Cinco, seis e... Bufo! Ah, velho, é ligeiro esse bicho. Pronto. Pronto, gente. Então, acabou. É aqui. Não tem mais pra onde correr, tá? É aqui que é aqui. Aqui que vai estar, ó... No Cento Os Dias. Ó, no Novo Zinho do Cento Os Dias, tá? Então, é isso aqui mesmo, viu? Já vamos começar aqui. A qualquer momento pode estar aparecendo. Bufo. Bufo. É, mulher. Porque aqui tem um monte de lixo, ó. Por que eu não tirei esse lixo daqui, ó? Tá vendo? Aqui em cima também está fechado. Aí eu acho que quando eu abrir esse próximo Coral Site, acho que vai desbloquear ali, ó. Menina, aqui está só lixaiada. Vale, velho, tá só lixaiada. Por que eu fui me embora daqui? Menina, aqui, ligeiro. É aqui que é aqui que é aqui que é aqui, viu? Vou usar com meus mexilhões. Olha aí, ó. Arcazinhas, cintilantes. E vamos firme, vamos seguros de si. Dona e proprietária da sua foice. Isso aqui aqui está só a poderidão, viu? Menina, como aqui está? E nada de Coral Site. Mas peraí, vamos com calma, gente. Esse é com meus mexilhões. Deixa eu organizar isso aqui, ó. Vou me computar, escolher a amalação. Isso aqui, viu? Mexilhões. Deixa isso aqui que a gente vai comer, né, ó. Se bem que agora também tudo para desidratar, né? Molhar as coisas. É, come já, ó, ligeiro. É. Vê esses mexilhões. Eu vou deixar para levar algum para desidratar. E eu cuidar o negócio lá do templo, né? Viu, gente? Nosso templo. Nosso objetivo agora é muito mais o templo do que... Do que museu, tá? Vocês me abriram a minha mente para isto. Mexilhões. Pronto. Comida foi isso, né? Ai, tem esse, meus amores. Olha aí, ó. Eita, 68. Aquele é bom que você lascar, né? Coma, 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 gente. Ai, dá para comer esse não. Vale? Achei que... Achei que deu, meus amores. 209. Pronto. Pega já mais um aqui também, ó. Vai. Bora, coralsight. Quiri, 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 quiri. Cadê o coralsightzinho da mamãe, da Labones? Bora, 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 viu? Por favor. Fiquei um dia sem vir. Era para estar com saudade de mim. O Oceano e me dar um coralsightzinho. Viu, Oceaners? Vale como tu é, viu, Oceano? Vale como tu é. Uou. Cadê a empatia, hein? Para me dar um coralsight. Estou aqui para lhe curar. É healing coralsight. Estou para lhe curar, ligeiro. Ai, esses bichos, moleque, ó. Ai, só colher. É, né, o size, ó. Eu preciso de sal, viu? Preciso de uns 5 size. Por tempo. Então, já pego o size. Coralsize. Bufa. Menino, mas não vai vir um, né? 7,20, mulher. Mas não veio a mim. Olha isso, mulher. A parte mais fina do jogo, viu? E minha energia do com Deus, né? Eu não estou acreditando, mulher. Não estou aceitando, viu? Deixa eu ver aqui. Eu estou no canto certo, né? É, aqui mesmo. Esse aqui está faltando, ó. Aquele ali, ó. Porque ele está fechado. Não, mulher. Ave Maria. Porque, geralmente, assim, ele não está do lado do local, né? Geralmente, ele fica mais distante. De gobaço. Eu sei. Me estressa, não. Eu já estou perturbada aqui, viu? Ai, gente. Eu consegui um coralsightzinho. Ou seja, eu não avancei nada hoje. Não, a gente avançou. A gente avançou, né? Cortando o lixo, mas... Nada do coralsight. Até o último segundo, meu filho. A gente vai, viu? Até o último segundo. Olha aí, ó. 20 de coisa. Hoje não tem nada. Deixa eu comer já aqui. Tem mais um aqui, né? Para comer, ó. Ai, tem esse, gente. Eita, vou comer um desse. Vou comer um desse, porque ele é milhões. É. Come, 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 ó. Ai, gente. Nove. Ó o nove. Vou aumentar o almoço, né? Não, ó. 126, né? Um monte assim, não, mas é um pouquinho. Eu fico imaginando quando a pessoa começar a cozinhar. Deve ser life change, né? Mudança de vida. Porque quando você cozinha, você vai ter as comidas milhões. As comidas que aumentam a sua energia super. Ai, não vamos ficar dependendo de mexilhões. É, gente. Realmente, viu? Hoje o mar não tava peixe, literalmente. O uso, mas não tá pra peixe. Não tá pra conversar isso, hein? Ave Maria. Não, mulher. Gastei tudo, meu mexilão. Comi tudo que eu preciso comer, hein? Não vem? Ô, mulher. Já limpei tudo, e aí? Ah! Pelo amor de Deus. Aos 45 minutos, segundo tempo, menina. Meu Jesus. Já tava aqui quase passando mal. Cadê o negócio? Ah, lá e vem ele, lá e vem ele. Bora ver pra onde é que ele vai aqui, ó. Vai bater aonde? Porque ele sempre bate num canto aqui, né? Sempre bate. Calma aí, ó. Energia indo com Deus. Aí, energia. Ele não bateu nenhum canto. Olha, não bateu, foi? Cadê? Cadê? Ai, 10 e 20. Ai, ó. Já vai desbloquear. Bufo. Eita! 10 e meio, 10 e meio. É aqui, né? Que tirou. Não é não? Vale, chegará aqui, gente. Ai, não. Deve ter tirado pra cima, sabia? Deve ter sido pra cima. Ai, 10 e 40, 10 e 40. Deixa eu só ver. Foi. Acho que ele tirou ali pra cima, ó. Pra gente já saber da próxima vez. Vai! Isso. É aqui, ó. Viu? Ó, e toda a próxima vez, ó. Desbloqueou. Aí, aqui é aquela que regride, né? Osso, osso! Pronto, gente. Ó, o próximo episódio já é aqui, viu? Pra gente já saber, ó. Agora vai saber se é pra cima ou pro baixo. Ai, tu já coisou. Ou é pra cima ou é pro lado. Já sei onde é. Próximo episódio é aqui que vai. É o reino. Ih, tá a gritaria ali, mulher ligeira. Ai, pelo menos desbloqueou ali, hein? É. Menina, mas é um vai e vem, né, mulher? É, calma aí que eu acho que eu tenho uma coisa pro templo, hein? É um vai e vem, né, mulher? Esse lago, esse oceano. Você vai pro canto, sobra, depois desce, aí depois... Menina, o Deus não tá acordado, viu? Deixa eu ver aqui, ó. Ai, não. Tem nada não, é. Eu vi lá o negócio do dentro do templo. É, então não tem, não. É, vamos embora. E o pátio não foi dessa vez. Então, próximo episódio... Deixa aqui nos comentários pra não esquecer, saca, eu esqueço, né? Mas, ó, tá, tá. Vocês dizem que o próximo episódio vão ser dois dias num dia só, num episódio só. Pra eu poder barbarizar, viu? Então, peraí, deixa eu guardar aqui o lixo. O lixo é pra cá. É, madeiras. Isso. Sais. Esse salzinho... Ai, não, aqui não. Salzinho é pra cá. Pedra, sais, né? Os kelpes, né? Os kelpes. Olha os sorros de kelpes, hein? Os sorros de... Ah, esse bicho aqui, ó, vou desnaturar. Esse bicho aqui é milhões pra desnaturar. Isso. Ah, e fibra também, é. Olha, mulher, não sabia nada. Alga marinha, eita. Não tava sabendo não, viu? Pois foi tudo. Eu só vou guardar cinco porque é pra fazer a comidinha, né? Criação. Ai, é dez. Que ódio. De lá que era cinco. Foi triste. Esse bicho aqui, ó, vieiras de fogo. Entre becos e vieiras. Não dá nem pra comer. Eu vou vender isso aqui, viu? Não dá pra comer, não dá pra fazer nada. Tchau. Ó, já doei isso aqui. Então, vende também. É, ó, aqui falta doar. Doar. Ah, pode vender. Pode vender. Isso aqui é blacksmith. Isso aqui é aqui. Isso. Vidro, pode levar um vidrinho pra lá também, né? Que é onde faz os kelps. É. Deixa eu ver se eu tenho mais cinco água marinha aqui guardada. Tem não. Foi três. Foi três. É, tô tempo. Parei, liceiro. Tempo, tempo, tempo. Tá, isso aqui pode vender, vai. E é que eu ia querer passar lá no museu, mas não vai dar tempo, não. Eu aguento tudo, né, gente? Porque às vezes eu fico meio... Aguei tudo, ó. Pronto. Perfeito. Perfeito. Aqui eu já posso vender essa maionese, que eu já doei pro tempo. Então tá ótimo. Ih! Próximo episódio vai ser o Double, Double Day. O dia em dobro. Vão ser dois dias no mesmo dia, ó. Que a gente vai fazer o domingo e a segunda, que é o aniversário do Agung. Próxima quinta-feira. E aí a gente vai comprar o nosso passinho. Armaria negra e nada. Vamos comprar o passinho, vou comprar o passinho, viu? É, liceiro. E esse é o mais episódio de Labani. Quinta que vem, então, é um episódio especial de Double Day. Não se esqueça de deixar seu grande likezão. E pra próxima quinta tem mais Labani. Beijão! Tchau! Tchau!